Sabe o rei da tribo Guará, Rochote Pena Branca? Estava no mato e estava trabalhando Seu Pena Branca passou me chamando Eco, eco, onde é que mora? Eu moro na mata de Nossa Senhora Eco, eco, onde é que mora? Eu moro na mata de Nossa Senhora Ele vem, ele vem trabalhar Ele é Pena Branca da tribo Guará Ele vem, ele vem trabalhar Ele é Pena Branca da tribo Guará Estava no mato e estava trabalhando Estava no mato e estava trabalhando Seu Pena Branca passou me chamando Seu Pena Branca passou me chamando Eco, eco, onde é que mora? Eu moro na mata de Nossa Senhora Eco, eco, onde é que mora? Eu moro na mata de Nossa Senhora Ele vem, ele vem trabalhar Ele é Pena Branca da tribo Guará Ele vem, ele vem trabalhar Ele é Pena Branca da tribo Guará Estava no mato e estava trabalhando Estava no mato e estava trabalhando Seu Pena Branca passou me chamando Seu Pena Branca passou me chamando Eco, eco, onde é que mora? Eu moro na mata de Nossa Senhora Eco, eco, onde é que mora? Eu moro na mata de Nossa Senhora Eu moro na mata de Nossa Senhora Eu moro na mata de Nossa Senhora Eu moro na mata de Nossa Senhora